no caso certo que pegar um vou tentar pegar esse jipe ele tem um lança foguete lança míssil digo guiado por laser e vou tentar tentar acabar com aqueles blindados mas como não é um nem dois problemas são mais um mínimo dois têm ele mas se nosso time não destruir ele não vai conseguir chegar até lá na base nem com reza tento pegar um ponto mais alto aqui geralmente preferencialmente eu gosto de ficar embaixo de alguma árvore ou até atrás de uma pedra porque caso venha ser algo a chance de sobrevivência maior eu gostaria cada passo e parando verificando tem um inimigo por perto quem vê primeiro ganha basicamente é assim que funciona estou vendo traçando e vindo da direita e eu acho que é do meu time mesmo que está vendo esses tiros não tenho certeza agora vem daqui você vê daqui a chance de ser proveniente de inimigo deu uma olhada aqui então eu posso dar mais uma avançada um outro lado ali do meu time tá provavelmente tentando acertar aqueles que interesses de averiguar e o outro lado ali do meu time se tem um inimigo por aqui e o meu time tá com essa é a de uma forma aérea e a de uma forma aérea e o maior do tempo vai após a Ah, mas eu acho pouco provável que eles estejam por aqui, porque tem blindado do meu time nesse murro, como que eles não viram até agora, então... Então só pode ser mais pra frente, porque também eu acho pouco provável, eu acho que ele tá vindo bem da frente esses direitos, acabou de passar um projete inimigo aí. Essas caças aí também são muito perigosas, super tucano, passando no fundo. Ó, isso que eu tô fazendo aqui não é muito inteligente. Vou tentar dar uma olhada aqui. Ó, tô vendo que tá vindo da esquerda. Projeteis... Provovamento de inimigo. Porque até onde eu vi não tem... Nem dado... Amigo... Por aqueles lados. Vamos avançando devagar. Sempre na negativa. Sempre atrás de alguma moita. Vou atrás de... De pedra. Não gosto muito dessa torre aqui. Desse... Desse veículo, porque... Ela é muito lenta pra movimentar. Acho que achei um blindado, viu? Vamos tentar bater ele. Tem blindado aqui que tanca vários tiros. Espero que não seja esse caso. Ó, demora bastante pra recarregar, ó. Ó lá, era um blindado, ó. Foi pra negativa. Não foi suficiente esse tiro. Provavelmente ele vai pra negativa ou vai reparar. Geralmente quem anda com esses... Com blindado, tem a perk de... De engenheiro. Quando eu levo um tiro, ele simplesmente... Faz igual ele aqui. E... Repara. Tem um outro blindado. Ele... Ele tem um tiro mais... Potente. Inclusive ele derruba... Derruba... Casas, estruturas. Um tiro só. Já que não é o caso desse... Jeep. Ó a fumaça lá. Provavelmente ele... Ele lançou essa contramedida... De fumaça. Pra tentar escapar. Vamos tentar achar um ponto bom pra... Alvejar ele novamente. Se é que ele não vai se esconder. Ó vou arriscar um tiro daqui. Não tô enxergando direito. Ah... Não acertou. Passou do lado. Mexi demais a mira. Tem mais quatro tiros. Ele vai lá pro centro da cidade. Lá ele fica muito bem protegido. Por causa das... Casas e tudo mais. Provavelmente ele vai voltar lá pra base dele. Pra... Recarregar a munição. Ó tem esse outro... Blindado. Que eu tô vendo os traçantes passando. Quero dar uma olhada... Onde ele vai tá. Vou passar pro... Motorista aqui. Aqui já tá bem perigoso. Pra eu levar. Pra eu levar. Pra eu levar. Pra eu levar.